Vai carrozado, vai poder comprar toda a terra de aparia Ai, moleque, sacanagem, que chegou a dar fudinha Vai ser negado, não vai conseguir para brincar Faz uma puta, fadinha Vai ser negado, não vai conseguir para brinca Faz uma puta, fadinha E essa criança bonita, é um manganista Não precisa de fazer hoje Pra mim aqui no morro, dá uma vontade Vai ser hoje Vai ser jogada, sei lá o pirata É um cara, não pode Vai ser negado, não vai conseguir para brincar Faz uma pista, não vai conseguir para brincar Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Essa novinha que dá na volada gosta de fazer orgia Não vai ser decada, você bora pega, faz sua puta, salvadinha Não vai ser decada, você bora pega, faz sua puta, salvadinha Não vai ser decada, você bora pega, faz sua puta, salvadinha Não vai ser decada, você bora pega, faz sua puta, salvadinha Não vai ser decada, você bora pega, faz sua puta, salvadinha Eu macetei a bufeta dessa novinha Fiz tudo o que ela pediu A famosa coça de pico Ela abandida, vivia a riqueira Porque ia recorrer se tá na pista de futebol Ela farra de rito, a prima fia Se me der um chá de chupau Viva, ganha um grau Eu macetei a bufeta dessa novinha Fiz tudo o que ela pediu A famosa coça de pico Ela abandida, vivia a riqueira Porque ia recorrer se tá na pista de futebol Ela farra de rito, a prima fia Se me der um chá de chupau Viva, ganha um grau Eu macetei a santa, matou para recetar Porque ia recorrer se tá na pista de futebol Eu macetei a santa, matou para recetar Eu macetei a santa, matou para recetar Obrigado.